E aí pessoal do canal Tecnodia, nesse vídeo uma dica, hoje aqui falando do aplicativo X, novo Twitter, como compartilhar um post, vem comigo, já dá o like, se inscreve e ativa as notificações do Tecnodia, você vai vir aqui no feed de notícias, peguei aqui um aleatório, aqui embaixo da publicação vão ter os comentários, curtir, e aqui bem no cantinho direito tem o ícone de compartilhar, vai aparecer para você copiar link, e aqui você pode escolher um aplicativo que você quer enviar, escolhe, e você pode então compartilhar, se é só copiar o link, copia, e aí você cola onde você quiser, gostou da dica pessoal, gostou? Dá o like, se inscreve, ativa as notificações, compartilha com o máximo de pessoas que você puder também, envia nos grupos, envia para as outras pessoas, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, e até a próxima.